O E-O Top Nego Bate outra vez, com esperanças o meu coração Pois já vai terminando o verão, enfim Volto ao jardim, com a certeza que devo chorar Pois bem sei que não queres voltar para mim Queixo-me as rosas, mas que bobagem, as rosas não falam Simplesmente as rosas exalam, o perfume que roubam de ti Devias vir, para ver os meus olhos tristões E quem sabe sonhavam os meus sonhos, por fim Queixo-me as rosas, mas que bobagem, as rosas não falam Simplesmente as rosas exalam, o perfume que roubam de ti Devias vir, para ver os meus olhos tristões E quem sabe sonhavam os meus sonhos, por fim Devias vir, para ver os meus olhos tristões E quem sabe sonhavam os meus sonhos, por fim E quem sabe sonhavam os meus sonhos, por fim